Apertou o play e foi É a Tani Batista E o pau e o oficial Gera a buceta Estou saindo, é papi Ô mulher, eu te avisei Era uma transa e mais nada Não vem com esse papo Que tá apaixonada Comigo não arruma nada Sem essa piranha vá Tá de ideia, caralho Desembaça, caralho Para de me perturbar Senão eu não te como mais Tá de ideia, caralho Desembaça, caralho Para de me perturbar Senão eu não te como mais A, a, é, é, i, i, o, o Desembaça um pouquinho Depois nós botar no A, a, é, é, i, i, o, o Desembaça um pouquinho Depois nós botar no Em rocinho de magia Com o corpo natuado Já quer se tu é foda Mas tava enganado Não desce com minutos Decepção na hora Já tirei a calcinha Já tive que pode votar Pagado, pegador Mas na verdade é brosa Só dou um assentado E o filho da puta goza Pagado, pegador Mas na verdade é brosa Só dou um assentado E o filho da puta goza A, a, é, é, i, 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 o, o Me joguei na putaria Tô comendo outro piru A, a, é, é, i, 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 o, o Me joguei na putaria Tô comendo outro piru Tô me batida Não adverte Se não for pra chorar Eu nem gravo Ei, tio É o pesadão no beat, tá? Ô mulher, eu te avisei Era uma transa e mais nada Não vem com esse papo Que tá apaixonada Comigo não arruma nada Sem essa piranha vá Tá de ideia, caralho Desembaça, caralho Para de me perturbar Senão eu não te como mais Tá de ideia, caralho Desembaça, caralho Para de me perturbar Senão eu não te como mais A, a, é, é, i, i, o, o Desembaça um pouquinho Depois nós botar no A, a, é, é, i, i, o, o Desembaça um pouquinho Depois nós botar em Em rocinho de magia Com o corpo tatuado Até disse que foi foda Mas estava enganado Não gosto de um minuto Decepção na hora Tirei a calcinha Já tive que pôr de volta Pagado, pegador Mas na verdade é broxa Só dou um assentado E o filho da puta goza Pagado, pegador Mas na verdade é broxa Só dou um assentado E o filho da puta goza A, a, é, é, i, i, o, o Me joguei na putaria Tô comendo outro peru A, a, é, i, i, o, o Me joguei na putaria Tô comendo outro peru A, 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 a Obrigado.